Lucas Cândido, que gosta de bater de fora da área, já sabia que estava marcado, pressionado, recua. Lançamento do Gabriel na frente, Cazares na frente do goleiro, vai pintar, bateu, gol! O titular recebeu a bola que veio lá de trás no meio campo. Olha o lançamento do Gabriel, olha a posição do Cazares, ele vem lá de trás, posição legal. Dominou na frente do goleiro e achou o ângulo.